Bom dia, alvorecer! Hoje é sábado, dia 29 de junho. Bem, já tá acabando, né? Rapidão. Deixe a sua sensibilidade aflorar. Acolha as novas oportunidades que surgem no horizonte a você. Tem uma frase que meu pai me disse quando eu era adolescente que me marcou muito. Oportunidades na nossa vida muitas vezes aparecem a nós como um cavalo selado a correr. Quando um desses aparecer na frente dos seus olhos, não pense demais, só vai. Monte nesse cavalo e vá viver o que a vida está te trazendo de novo. Grandes transformações acontecem assim, sabia? Corra! Pega o que é seu e o que a vida está te oferecendo. Você é merecedora e não irá se arrepender. Não deixe de forma alguma essa oportunidade de novas construções e da manifestação da felicidade em sua vida passar. A afirmação do dia é Toma as rédeas das oportunidades em minha vida e corro com a coragem ao meu lado. É muito significativo pra mim esse podcast estar hoje. Primeiro por ser uma frase que meu pai me ensinou. Segundo porque eu intuí de fazer essa imersão que eu estou conduzindo agora. Se você está acompanhando no meu Instagram, você está vendo a imersão das mandalas de cura cristalina. E eu sabia que tinha que fazer, mas eu não tinha conhecimento nenhum pra organizar um evento e nada. Até que uma das alunas do portal, a Mônica, maravilhosa, sou muito grata, me ofereceu de me ajudar a fazer essa imersão acontecer. E nós fizemos acontecer. Então eu peguei esse cavalo que estava selado correndo na minha frente quando ela me ofereceu essa ajuda. E hoje a gente está realizando um grande sonho que eu já tive na minha vida. Então às vezes a gente fica com medo, fica inseguro, fala assim, meu Deus do céu, vou dar conta, não vou. Mas a gente dá. Chega uma hora que acontece e que dá tudo certo. Então agarre as oportunidades que estão aparecendo aí pra você. Você não vai se arrepender. E vai vir com muito aprendizado, pode ter certeza. A meditação do portal Alvorecer indicada pra hoje é Alinhamento dos Sete Chakras. E o cristal de conexão do dia é o Quartzo Rosa. E eu sou a Gabriel Rubi. Sou a guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.